E aí? Mano, vai pelo código, vai pelo código da sala. Qual que é mesmo? C1ZN1, mano. É mais fácil, velho. Você tá tentando me achar, tentando achar meu nome. Pô, vem mais. Tá entrando na sala, pronto. Aí, tá vendo? Falei pra você que era mais fácil, tem senha. É 1010. Não, não, sim, tá entrando. Demora pra compactar um pouquinho. Beleza. Pô, mano, Cave, System, Lobby, Level Checkpoints, o quê? Tá, ó, quando você entrar, a gente vai decidir qual game mode a gente vai. Eita, pega. Tem um monte, nossa. Tem muitos, filhos. Beleza, ó, tem Easy, tá ligado? Que é pra quem acabou de começar. Eu fui normal, eu fui normal. Tem cinco vidas. E o normal, que é pra quem já sabe o básico. E tem o Hard, tá ligado? Não, acho que melhor é o normal, né? Bom, o normal é pra quem sabe o básico, sabe o básico. Mas o foda é, a vez que você jogou, tava você e mais quantas pessoas? Três, né? Três? Porque o quatro. Tava o time completo. Tava o time completo. Eu e você só. É assim, se você quiser, meu amigo Crazy tá entrando. Crazy? É. Então, beleza, vamos esperar. Melhor que nada. Mas o Crazy vai... Mas como sabe que ele tá entrando? Eu chamei ele no Zap. Véi, até ele entrar, a gente vai demorar dez horas aqui, véi. Eu quero sofrer sozinho, mano. Mano, eu não quero esperar o cara dez minutos, véi. Você acha que realmente eu e você não vai dar certo? Não vai, mano. Eu confio em mim, mano. Não vai? É sério que não vai? É muito difícil. Ah, deve-se. Fui, cliquei. Foda-se. Cliquei, cliquei. Já, já, já. Foi, já cliquei. Já cliquei. Já cliquei. Como assim foi a coisa da minha vida, velho? Mano, você não devia ter feito isso, cara. Ô, caraca, o bicho é aquele? É. Beleza, você que vai... Você que entende o jogo, você que vai me explicar como é que joga, tá ligado? Oxi, que merda é essa? Tá quietinho, né? Ô, vamos jogar com barulho alto, mano? Tipo, três, tá ligado? Quatro, 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 quatro. Eu já joguei no máximo. Você jogou no máximo? Aham. Esse jogo eu contei imagens fortes, sangue, cena de coisa, flashlight e... Meu Deus do céu, vai ter muita coisa, cara. Oxi. Ô, que massa. Calma, eu acho que eu tenho que aumentar mais um pouco, então. Aumentar muito não é um problema? Não. Não, aumentar muito não é um problema. Aí o Chris entrou. Ele tá aqui no mapa? Ele nem tá. Não, mas vai fazer o que você tá na calma, mano? Incentivo moral? Aham. Ah, não, eu tô sem carinha, mano. Aham, valeu. Que merda essa. Ô, mano, você é muito estranho. Você é muito estranho, mano. Por quê? Mano, você é muito estranho, velho. Por que eu sou estranho? Porque, tipo, você é muito esquisito, moleque. Você é muito estranho. Oxi, ué. Opa! E aí, cara? Opa, tranquilo? Tranquilo, mano. Tá. Aí, os controles na sua frente aí. Oxi, por que eu me vejo? Você não se vê, não, maninho. Oxi, que tá me vendo, mano? Por que eu me vejo, mano? Por que eu me vejo, mano? Como assim, velho? Ah, tá. Eu acho que é porque deve ter bugado. Porque, tipo, você deve ter criado a sala pra quatro pessoas, não pra duas. Oxi, mano! Então vai ficar quatro vezes mais difícil. O que é isso aqui? O quê? Quatro vezes mais difícil? É, você criou a sala pra quatro pessoas? Tá louco, mano. O meu corpo não... Não, nada a ver. Tá. Não, tudo a ver. Nada a ver, mano. É assim que funciona, cara. Nada a ver, mano. Ô, vem cá, como liga a lanterna? F. Ah, sei ligar... Que isso, você viu alguma coisa? Não. Houve um bagulho. E aí, o que a gente tem que fazer? Vem cá, tá vendo esse papelzinho aqui? Tô. A gente tem que achar a saída, é isso que ele fala. Eu sei, mano, eu li, velho. Então, é isso, né? Então é isso, vamos lá? Vai na frente de você. Vamos por aqui, ó, que parece que você... Calma aí, então. Não tem dica pra onde a gente deve, não? Não. Que merda, pra que serve a câmera? Pra você dar zoom. Que isso? Tá de troca, cara. Eu não achei isso, não. Ok, isso aqui? Ah. Eu coletei uma de 10, e aí? Eu nunca tinha achado isso, não, tá? Só pra te avisar. Tá. Que isso? Você ouviu isso? Não, assim, cada um leva um susto, então é meio complicado. Eu não consigo... Ai, caralho! Ué, qual foi, mano? Já levou, né? Qual foi, mano? Já levou, né? Oxi, não pegou pra você? Não pegou pra você? Não, não, cada um levou, cada um levou. Ué? Mano, o que a gente tá fazendo, velho? Você tá fazendo alguma coisa útil, tipo... Nossa, eu tô começando... Eu tô seguindo o caminho, cara. Que caminho? Não tem nada escrito? Não, não tem, não. Esse é o problema. Tá brincando, né? Que foi? Que foi? Apareceu pra você? Todo mundo. Beleza, então apareceu pra você. E vem cá, como que a gente vai saber que tá pros dois? Tipo, o bicho tá vindo pros dois? Não, não, o bicho vem, mas o sustinho, tipo, é assim... Ai, quer tomar certo. O sustinho, que é o que a gente levou assim, é um pra cada um, mas o bicho vem pros dois. Como que eu sei? Como que é o bicho? Você vai saber na hora. Ah, tá. Não vou te explicar como é que é ele. Beleza. Ele é bem animado. Tá, tranquilo. Ele é tipo gente boa. Oxe, eu vi um bagulho aqui, mano. Tô vendo uma coisa andar. E aí? Tô vendo um bagulho andar? É ele? Bem, só tem eu e você, né? Qual foi, cara? Tô. Qual foi, cara? Ô, tem um bagulho andando aqui, cara. Qual foi? Que merda é essa? Ô, cara. Que merda é essa? Ô, cacete, cara. É essa merda aí? Ô, como que faz... Como é que faz pra ele parar de vir? Não tem essa. Não? Ele não para? Não existe essa pessoa. Ué, o que que eu faço? O que que eu e você faz agora? A gente corre. Ué, ele vai ficar atrás da gente agora o tempo inteiro? Você deve de meme, só pode, né, mano? Não, não tô. Tá brincando, mano. Não aponta a lanterna pra ele, você não vê mais fácil. Ah, é sério? Uhum. Ó, tem um bagulho escrito aqui, diz o aí, ó. É aqui? Ó, não, ó. Uma dica, não aperta H, não aponta a lanterna pra ele. O que que H faz? Eu apertei. É o nosso view, você tá chamando ele? Ah, que massa. É pra caso a gente se perca um dos dois, a gente ficar apertando H pra tentar se achar, mas ele vem junto. Entendeu? Pô, você deveria ter me falado antes de eu apertar, você não acha? Falei pra não apertar, você quis? Ah, cara, você me falou, você é curioso, né, mano? Ó, tem uma seta ali, cara, aqui, ó. Vem cá. Cadê? Segue as setas, elas são as melhores opções, pelo que eu sei. Tá, então vem me seguindo aqui. Tô ouvindo alguma coisa andar, cara. Aí deve ser eu, não? Não sei. Tá, e aí? Ó, usa a câmera pra dar zoom, caso... Ó, tem outra seta aqui. Ó, cara, chamou um bagulho. Aqui é a saída. Sério? Aham. Pô, foi mal fácil. Fica só, não acabou não. Ué, como assim? O quê? Ué, não acabou? Não era isso? Oxe, que merda é essa? Ó, cara. Você acha que acabaria tão fácil? Vambora, filho. Ué, como assim? Vamos seguir. Você passou por essa parte aqui? Sim. O bicho vem atrás, hein? Quer esperar pra ver? Não, não quero, não quero. Então, vambora. Então, não dá nem se eu vou correr na frente. Eu vou correr na frente, eu vou correr. Ah, não, não vai, não vai assim, não vai assim, não. Porque tem um bichão na frente também. Ué? Tem uma aranha na frente aí, calma, toma cuidado. Ó, quando a gente vai chegando, eu vou falar pra gente desligar a lanterna e a gente vai passar correndo muito rápido. Tipo, não para, tá bom? Não tá sendo legal, velho. Não tá legal. Eu tô falando sério, eu tô falando sério. Você falou que o jogo era mais divertido, mano. Eu criei assado, eu sei que o bagulho ia, tipo, não ia ser tão terror, tá ligado? É porque você criou com quatro pessoas, mano. Mas eu não sabia, mano. Você não me explicou nada, só falou pra criar, velho. E aí? Ué? A vida é assim, ó. Quando que é pra eu desligar a lanterna? Pode andar? Desliga, 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 desliga. Desliga. Ó, no já, você e eu começamos a correr muito rápido, tá? Tá, beleza. Um. Calma, deixa eu chegar mais perto. Dois. Tá aqui, né? Três, já. Corre muito rápido, corre muito rápido. Ó, parei de correr, parei de correr. O que eu tenho que fazer? Ó, Chica. Ó, cara. Indê, Indê. Ó, cara, na frente, cara, na frente, cara. É uma árvore, mano, é uma mesa, cara, é uma mesa. É uma barulha, Indê. É uma mesa, cara, é uma mesa. Ó, merda. Ó, tem como nadar. Ela nada? Nada, ela faz tudo. Ela escala. Cadê você? Eu me perdi. Ah, tá. Ó, cara, o que que é isso aqui? Então, essa parte eu não passei. Vamos morrer, morremos, morremos. Morremos, morremos. Ah! Morremos, morremos. Calma, eu tô correndo, eu tô correndo, eu tô correndo, eu tô correndo muito da mesa, eu tô correndo muito da mesa, eu tô correndo muito da mesa. Corre, corre. Calma, eu tô correndo, nossa, eu tô nadando, eu tô nadando, calma, eu tô nadando. Meu Deus! Ó, gira essa merda aí, cara, o bicho tá atrás de mim, mano. Eu não sei pra ver. É só apertar, mano, aperta o A e o D, caramba, cara. É só apertar o A e o D, mano. Caraca, o bicho tá atrás de mim, mano, você não tá fazendo nada. Parou. Tá, parou de vir atrás de mim. Mano, eu me perdi. Eu girei, tô girando o bagulho. Você girou? É o A e o D, é o A e o D pra girar. Girei, já, girei. Não aconteceu nada. Não é possível, velho. Tô falando sério, mano. Eu te falei que o jogo não era muito legal, mano. Você quis vir aqui brincar. Eu girei mais um aqui, mano. Que bom. Can, tem alguma coisa acontecendo de errado. Sério? Ah! É o bicho. Ah, por que o bicho só vai... Você quitou, né? Ah, não, você tá no jogo. Eu tô aqui, eu tô aqui. Por que o bicho só vai atrás de mim, mano? Ah, chegou você legal. Faz sentido essa merda, mano. Ah, girei mais um. Também girei mais um. Ó, tem um bagulho aqui vermelho aqui, cara. Ah, eu entendi que a gente tem que... Filha da... Calma, mano. Morri, mas passo bem. Eu só... Eu acho que eu entendi o que a gente tem que fazer, cara. Ok, cadê você? Tô girando o outro aqui. Eita, mas você já spawnou aqui? Como assim? Spawnei o quê? Você spawnou aqui nesse lugar? Não, eu não morri, não. Falei que eu morri, tipo, eu morri do coração mesmo na vida real, tá ligado? Ah, tá. Ah, tá bom. Ó, a gente tem que tirar seis bagulhos. Seis? Eu girei dois. Eu girei três, então falta só um. Onde você viu que são seis? É, no papelzinho que tem aqui no início. São seis válvulas, então tem que tirar seis, né? Ah, então só falta uma, cara. Esse é o problema, eu acho. O problema é que, tipo, a gente tá separado, tá ligado? Quer apertar H? Não, nem ferrando. Eu não aperto. Tá bom, eu também não. Eu prefiro ficar separado. Eu achei um dutinho aqui, mas tá fechado. Ah, eu sei onde você tá. É onde você achou um dutinho, mas tá fechado com uma porta, não é? É. Calma aí, eu tô voltando aí, a gente vai se achar. Calma, relaxa. Tem um banquinho. Banco? É, tem um banquinho embaixo. É um dutinho vermelho? Não. Então nada a ver. Eu achei um outro, então. Tá, beleza. Ó, eu achei um bagulho aqui vermelho aqui, tá ligado? Uhum. Ó, eu ouvi uma... Eu vi uma foto aqui, velho. Mano, eu acho que a gente tá próximo, tá ligado? Pera, você viu uma foto de um desenho, tipo um desenho? Não, eu ouvi barulho de foto. Ah, tá, então não. Eu tô numa luz verde agora. Tá, eu tô procurando outro dutinho. Outro dutinho, não. Outro... Outro bagulho. Tá. Ele tá em mim, ele tá em mim, ele tá em mim. Tá em você, GG? Aham. Ufa. Achei. Ela tá perto de uma luz rosa, eu tenho que tomar cuidado. Eu tô na luz rosa. Ué? Ah, tá. Achou? Achei. Achei, achei. Achei, achei. Claro que eu achei, é óbvio que eu achei. Beleza. Opa, aí. O que foi? Opa, Ica! Oi, oi, oi. E aí? Eu girei aquela lá no fundo e girei uma de perto do espalho. Você girou essa aqui. Eu girei três já também. Mano, só falta girar uma, velho. Não é possível que você esteja onde ela tá, não, né? Não, não é. Não é possível. Não, você não quer seguir os canos? Porque talvez os canos leve a gente pra lá, não? O foda é como que a gente vai seguir os canos, mano. Pra ser muito sincero. Porque é tipo, não tem nada a ver. Ó, aqui ó, ó. Vem aqui, ó. Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Só apareceu, só apareceu, só apareceu pra gente. Hoje... Meu Deus, cara. Ó, ó. Aqui, explica. São seis. Seis. A gente precisa girar. Então, ó, eu já girei três. Você girou duas. Faltou uma? É. Tem uma em algum canto agora, falta a gente achar. Vem me seguindo aqui. Não tem problema. Ah, velho, eu não tô com tanto medo desse jogo, tá ligado? Só umas horas e pá. Ah, foi aqui que você achou o banquinho. Ah, então. Foi o banquinho. Véi, então você tá do outro lado do mapa. O último duto tem que tá pra cá, sabia? Ah, então tá bom. Eu vou tentar achar aqui. Porque, tipo... Porque, tipo... Eles são sempre perto de cano, né? É, então. Porque, tipo, onde eu tava, tá ligado? Eu já não tinha mais duto, eu acho. Ah, eu não fui pra cá no fundo, não. Eu voltei na hora. Voltou? É, porque ela tava pra cá, só que ela não tá mais. Tá sim. Então a gente aproveita. Eu acho que ela tá sim. Tá sim. Não tá, não tá. Ela não é louca. Ela não é louca. Ela não é louca. Ela não é louca. Acho que ela tá sim, velho. Acho que ela tá sim, mano. Não é louca? Tem um bagulho ali, ó. Tá mesmo? Olha. A minha é só um cano. Será que ali embaixo não tem, tipo... Ó, aqui, ó. Tem outros bagulhos daquela bola branca aqui, ó. Será que ali embaixo não tem, tipo... Um bagulho bem no cano? Será, mano? Deixa eu pegar essa... Deixa eu pegar essa bola branca aqui. Não, mano, não tem como. Ah, não, não tem não. Já... Acabei de olhar aqui. Peguei. Então, eu tô andando aqui, mano. É, não tem nada pra cá, não, cano. Pode ser que tá por meio. Mano, eu acho que é onde ela tá, velho. Não, não é possível, mano. Mano, não é possível. Eu acho que é isso. Can? Oi? Ah, tá. Can? Can? Corre, cano. Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. Não se me. Não se me. Não tem pode correr, cano. Só não tem pode correr. Ah, tá atrás de você. Ela tá atrás de você, gente. Eu vou pro outro lado. Por quê? Por quê? Eu não sei, mas eu vou pro outro lado. Vou aproveitar. Ó, aqui... Mano, o último cano tá pro meio, velho. Achei, eu acho, eu acho, eu acho. Achou? Onde é que ele tá? Aquela, não é senão? Não, esse aqui eu já fiz, esse eu já fiz. Ah, já? Ué, ó, cacete, tá atrás de você ainda. Mano, o último cano tá no meio, velho. O último, o último tá bem no meio, mano. Onde ela tá, pode ter toda certeza. Que bagulho vermelho é aquele lá no fundo? É aqui dali que eu falei pra você que eu tava vendo. Ah, foi? Ela também tá vendo aqui. Ela também tá vendo? Boa. Tá. Morro. Oxi! É sério? Sim. Agora eu tô sozinho. Ah, não, você perdeu só uma vida. Não, não, eu perdi uma vida. Tem três. Mano, eu não tenho a melhor noção de tu é o último, velho. Será que a gente não girou errado? Será que tem um jeito certo de girar, mano? Acho que não, velho. É impossível, mano. Deve ser tão treta assim, cara. Deve. Não deve. É um puzzle. Não é um puzzle ou tô embaçado assim, não, velho. Não. Deve. Não deve, porque não tem como girar de novo. É ó, né? Mas assim, eu só apertei e dei pra girar. Não apertei. Então, eu também. Então tá bom. Ó, achei mais um aqui. Ai, filha da... Ai, é foda. Tá tranquilo? Tá, mano. Tá tranquilo. Mano, eu achei mais um, mas não tem nada a ver. Ah, é um do início. Será que não tem um dos canos de onde a gente veio? Viu pra aquele iniciozinho lá? Acho que não. Deixa eu dar uma olhada. Eu tô aqui, eu tô aqui. Não tem nada. Não tem nada aí, não? Não. É, então. Porque, tipo... Aqui não tem mais nada, mano. A gente girou tudo aqui já. Ó, eu girou o dali, tá ligado? Daqui a gente girou. Daqui a gente girou, não é? Girei. Então, a gente girou o daqui. A gente girou todos já que a gente viu, mano. Não tem mais o que girar. Tipo... Falta um, mano. Falta... Não, falta um. Mas onde que tá esse um? Caraca, cara. Jogo infernal, mano. Olha ainda... São seis, aí a gente vai girar, vai acontecer alguma coisa com a água, pelo que parece no desenho. O cara desenha muito mal, mano. Eu acho que, tipo, a água vai sumir, tá ligado? Vamos pra ver assim. Ou sumiu, vai subir. Se subir, a gente tá morto. Não, eu sei nadar. Sim, com certeza. Ele não vai se afogar. Ué? Ué. Se tu... Pera, pera, pera. O que foi? A gente tirou esse aqui. Não, achei. Achou o último? Aham. GG. Boa. Vambora, então. O que que vai acontecer agora? Sei lá. Tá tocando uma música. Eu não quero ficar pra ver, não. Vambora. Beleza, o bicho tá vindo atrás. Tá. Cão, eu acho que eu tô indo na direção do bicho. Não sei por quê. Ué. Tá, aconteceu algo. Sabe aquela porta vermelha que eu te mostrei? Uhum. Então, talvez seja ela que abriu. Ih, como é que eu te explico que eu deixei ele lá? Que você o quê? Eu deixei o bicho lá. Tá de meme. Você não tá de meme, não. Você não tá de meme mesmo. Você não tava de meme mesmo. O bicho tá aqui atrás da gente. Corre, corre. Eu tô correndo muito. Eu tô correndo muito. Pronto, passamos. Gera. Mergulha, mergulha, mergulha. Tem que mergulhar. Tem que mergulhar agora. Ah. Nossa, o bicho tá em cima da gente ainda, mano. Tá de meme, né? Tá lá em cima ali, ó. Tá atravessando a lista. Ah, beleza. Então, pronto. Atravessamos, cara. Calma que eu tô sem fôlego. Mano, eu só fui direto. Eu nem sabia que eu ia morrer, velho. Eu não sabia que tinha fôlego. Não, é que... Não, não. Tá muito preto agora. Tá tudo preto. Bom, tô te esperando aqui. Você morreu? Morri, vou respawnar. Cara, de novo, mano. A minha tela tá ficando cinza, mano. Do nada. Ah, eu vou pular aqui. Dane-se, pulei. Ué. Tá zoando, né? Ué, tô zoando o quê? Acho bom você ir passando aí, mano. É que eu voltei desde o cano lá. Não, voltou chegando aí. Do nada, fui teleportado. É, porque eu passei. Ah, foi bem suave. Não foi tão difícil assim. Qual você falou? Tipo, só foi chato. Não, tem mais. Ué, tem mais? Lógico. Ah, dane-se, a gente terminou outro dia essa merda, véi. Vamos chamar o Crazy, na moral. Tipo, eu tava falando que foi fácil, mas, tipo... Tá bem... Tá começando a ficar meio desagradável agora. A gente pode... A gente pode... Nossa. Cã, você já jogou isso aqui já? Essa não. Então, é aqui que eu parei. Deixa eu ver se eu consigo... Som? O quê? Música, mano. Ah, tá. Aqui acontece o bailão, né? Como assim? Aqui acontece o bailão. Tem um banheiro aqui, cara. É, assim... Aqui eu já não sei o que a gente tem que fazer, não. Calma aí. Tô subindo aqui pra dar uma olhada no bagulho. Ué? Ah, meu Deus. O quê? Olha essa merda. Não vou. Não vou. Mas eu não vou. Mas, ó. Ó. Não vou. Cara. Não vou. Cara. Você não vai, não, né? Meu Deus, cara. Ah, tá. Deixa eu te lembrar uma coisa também. Hã? A partir do momento que a gente sai do mapa, não tem checkpoint, tá? A gente vai ter que zerar depois. Quê? Então, ou a gente zerar agora, ou a gente vai ter que zerar depois e voltar em outro episódio aí. Na série do... 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 Do bicho espilhão. Do bicho espilhão. Mano. Tem uma corda. Só se for... Marrar em você, véi. O que é isso? Meu... Nossa, tá indo muito rápido, mano. Cara. Tá vendo? Você não vai acreditar. É. É. Ô, mano. Cair depois, não? Vamos depois, melhor, né? Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Não tá parecendo muito legal. Calma aí. Morreu, né? Já era. Foi de base. Foi de caixão. Eu morri, não, né? Não sei. Não, eu caí e bati a cabeça. Eu também. Você também? Eu também. Acho que eu... Ah, mano. Onde a gente tá, mano? Vamos deixar pra depois. Na moral, vamos deixar pra depois. Eu tô curioso, mano. Vamos deixar pra depois. Mano, vamos... Na moral, na moral. O cara é esse, cara. Vamos deixar pra depois. Na moral, vamos deixar pra depois. É que tem tipo isso aqui agora, tá? Tem uns bagulho. Mas vamos deixar pra depois. Acho melhor. Vamos deixar pra depois. Ah, não, não. Então eu quero ver que você desenha aqui. Quero ver que você entende alguma coisa aí. Não pode olhar, só deve escutar. Não, ele não enxerga, ele escuta. Tá, vamos depois. Vamos depois, vamos depois. Vamos depois. Me parece... Mano, você é muito verme, mano. Você é muito verme. Você é muito verme. Você é muito verme. Você é muito verme. Mano, eu sou Bia longe de mim, mano. Não. Você é meu amigo. Não, eu não sou teu amigo boas nenhuma, velho. Tô quitando. Falou. Tchau, tô quitando. Joga sozinho. Tô quitando muito. Tomara que ele apareça com você aí. Tô quitando, já quitei. Tchau, tchau.